Olá, tudo bem? Então, hoje eu queria dar uma dica que eu dou todo começo de mês pra vocês, que é mude 27 coisas na sua casa e mude a sua energia totalmente pra melhor. Os meus clientes, os meus seguidores já conhecem, mas eu faço questão de sempre começo de mês postar pra vocês. Eu sempre dou essa dica no começo do mês. Mova 27 coisas e mude a energia da sua casa. Não precisa ser 27, pode ser 9, 18, 27, 36, 45, 54, 65, todos os múltiplos de 9, porque o 9 é um número que é um número de começo e de final de ciclo. Então, ele encerra um ciclo pra começar outro, ou ele fecha um ciclo pra começar outro. É um número de conclusão que a gente chama, que ele abre e fecha um ciclo, 9 e 9. Então, tudo que é pro Feng Shui é tudo número 9. 27 objetos de lugar. Então, por exemplo, tira 4 da cozinha que estão de um lado e passam pro outro. Um quarto, tira 3, 4 peças que estão de um lado, por exemplo, um criado mudo passa pro outro criado mudo. Na sala, mesma coisa. Tira uma flor que tá do lado esquerdo, passa pro lado direito. E assim vai contando a tá da 27. Mas também, se a sua casa for pequena, e se você não quiser mudar muita coisa de lugar, às vezes a pessoa não gosta, não gosta de mexer na decoração, entendeu? É sempre bom mexer, tá? Eu sou a favor de mexer em tudo, tirar as coisas do lugar, limpar, recolocar. Nada de ficar aquela coisa estática, porque o EUT não gosta de nada estático. Tem que mexer, tem que limpar, tem que transformar, tem que mudar, tem que usar criatividade. De sempre não usar sempre a mesma flor, no mesmo lugar, do mesmo jeito, entendeu? Então, você, por exemplo, pega uma fruteira que você tem na cozinha, passa pro outro lado. Se tava perto do fogão, põe perto da geladeira. Na sala de jantar, ah, eu gosto desse vaso aqui, muda o vaso pra lá, põe a sopeira pra cá, traz a fruteira pra lá, monta a sopeira, pico, é legal que você tá em transformação. Então, é bom você mudar as coisas de lugar, você, por exemplo, sua mesa que você trabalha todo dia de home office, vira ela pra trás, vira ela de costa, vira ela de frente, muda ela um pouco. Porque a gente fica muito perto do computador hoje em dia, entendeu? Então, tenta mudar, muda as coisas da sua mesa, por exemplo, tira a flor de um lado, passa pro outro. Isso que você, esse movimento que você fizer na sua casa, na casa toda, isso mexe com a energia total da casa. É incrível. Eu faço isso uma vez por mês em casa e é incrível. Muda, 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 muda. Parece até que clareou, parece que limparam a casa, sabe? Parece que tudo fica mais claro, mais bonito, mais alegre, mais harmônico, tá? Então, era essa dica que eu queria dar pra vocês hoje, tá? Fiquem bem. Então, vamos fazer o exercício do 27, direitinho. Muda tudo na sua casa, direitinho, com vontade. Fim de semana tá aí, você vai mudando em cada lugar da sua casa. Vocês vão ver como a energia vai mudar pra melhor, tá bom? Então, é essa a minha dica do fim de semana. O meu recadinho e tudo de bom. O meu recadinho e tudo de bom.